Resolveu voltar Viva Nossa Senhora! Queridos filhos, com grande amor, alegria e paz Eu fico feliz, muito feliz Quando eu vos encontro neste momento de grande espiritualidade Que é o momento de oração A oração nos aproxima de Deus Na verdade, a oração nos leva a estar, a conversar com Deus E hoje, de um modo muito especial Vamos colocar todas as necessidades do mundo No coração do Pai No coração do Filho No coração do Espírito Santo Vamos colocar a necessidade De cada pai, mãe, filho, jovem, criança De toda a Santa Igreja De todos os operários da Mestre do Senhor Os instrumentos religiosos, sacerdotes Missionários e missionárias E vamos fazer uma prece de paz O mundo precisa de paz Hoje, quando eu olhava para o coração de Jesus Deus, eu suplicava a Ele essa paz Porque eu vejo em meio a tantos pedidos que vocês fazem O que mais vocês precisam é de paz Até mesmo na hora da enfermidade Na hora da doença Na hora que a sua ferida Está sobre a carne ou sobre a alma Você precisa estar em paz Porque se você tem paz Se você vive a paz Você vai vencer Todas as batalhas Espirituais, materiais e temporais A catequese do céu Tem nos ensinado Na oração A encontrar a força E a vitória Na oração Jesus tem nos chamado Muita oração Silêncio e oração Porque hoje o demônio Vos persegue pelo barulho É muito barulho É tanto barulho Que o homem não escuta mais Deus É tanto barulho Que o homem hoje Já não vive mais a vontade de Deus Ele está sempre colocando Em primeiro plano de sua vida A sua própria vontade Ele está esquecendo a vontade de Deus Por isso que o mundo O Brasil e o mundo Estão sofridos Porque a vontade do homem Ela é egoísta Ela é cheia de orgulho Da idade Há muita perseguição do mal Através das ciladas Armadilhas Que venham envenenar as pessoas Com ciúma, inveja, mentira, preguiça Por isso que você tem que estar preparado Para fazer a vontade de Deus O que é que Deus quer de você? Qual a sua missão? Todos vocês estão aqui Para servir a Deus Vocês são servos do Senhor Vocês estão sempre dizendo Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra A vossa vontade, Senhor Então vocês são servos de Deus E o servo de Deus É aquele que escuta a voz de Deus E Deus está falando conosco hoje Hoje nós vemos aí muitos sinais de Deus A misericórdia É o maior sinal dos tempos Que vocês estão vivendo agora E este ano O mundo está vivenciando essa misericórdia Neste momento Existe um lugar na terra Que está sendo derramada Toda a unção dessa misericórdia Aonde Jesus se manifestou Para Santa Faustina E justamente durante todos esses dias Há dias de orações De vigília De prece Pela juventude do mundo Pela paz na terra E cada nação hoje Tem que suplicar essa paz Vocês têm que unir o coração De vocês aqui A este sinal belíssimo De Jesus misericordioso Que é o sinal do nosso tempo Da nossa caminhada Do acontecimento Nós estamos fazendo parte De um acontecimento Hoje todos vocês Romeiros E mesmo vocês Que não estão aqui Presentes fisicamente Mas o coração de vocês Está aqui Vocês estão aqui Neste momento Espiritualmente O coração de vocês Está unido Ao meu coração Ao coração de Jesus Misericordioso Cada um de vocês Fazem parte Da obra de Deus Todos vocês Estão aqui Pelo céu Ninguém está aqui Por vir Ou por acaso É Deus que quis Que você hoje Estivesse aqui E hoje significa muito Porque é um dia De misericórdia É anunciar Essa misericórdia Para os corações Se humilhem Diante de um só coração Que é o coração De Jesus misericordioso Então este é o grande sinal E através do sinal Da misericórdia Nós vemos outros sinais Nós vemos o sinal Da bondade de Deus Do amor de Deus Da compaixão Da compaixão do Pai Mas também temos o sinal Da dor O mundo nunca esteve Tão contaminado Pelas enfermidades Há muitas doenças No mundo Há muitas feridas Na carne Então Jesus também Alertou Quanto a esses sinais Sinais dos tempos Em que a humanidade Precisaria se voltar Na casa do Pai Se aproximar de Deus Fazer da sua vida Um ato de amor Orar O mundo nunca esteve Tão necessitado De oração Porque hoje vocês Têm a misericórdia Hoje vocês Têm a Eucaristia Que é a misericórdia Vocês têm a graça De ser catequizados Pelo céu Mas o mundo Está tão cheio De orgulho Tão cheio Nesse mundo Eu falo de homens Mulheres Crianças Jovens Eu falo de uma terra Eu falo de homens Que são filhos A imagem e semelhança De Deus Então o mundo Está cheio de orgulho As pessoas precisam Ter muita humildade Começar a refletir A mensagem do céu O que Deus quer Da minha vida Silêncio É o que Deus quer Da minha vida E por que Deus Quer silêncio Preste atenção Filhos Hoje quem permite Que o barulho Tome conta de si Sofre demais Fica perturbado Entra em desequilíbrio Sofre fortíssimas Depressões Começa a ter ataques Do coração E da alma Que é os ataques Espirituais A dor espiritual Que é a pior dor Pior do que uma ferida Na carne E isso já está chegando Aos nossos tempos Então Jesus está pedindo Oração E silêncio E vencer Vocês que estão aqui Estão para dar as mãos Quebrem as barreiras Da indiferença Para quebrar as barreiras Da indiferença Primeira coisa É ser humilde É o que Jesus nos pediu No ano da misericórdia Ele disse Não adianta nada Eu estender Minha misericórdia Sobre o mundo Se os homens Vocês vivem a fraternidade Nada é teu Tudo é a graça de Deus Mas existe o respeito Se é tudo de Deus E Deus deu para nós Então nós temos que respeitar a Deus Jesus disse que a verdadeira família É aquela que valoriza o trabalho O sustento O alimento E ama Olha que coisa linda Então nós temos que valorizar O nosso trabalho Em fraternidade Amar O dom que Deus deu a cada um E ser família Quebrar as barreiras Da indiferença Deus não quer isso Por que o mundo hoje está aí sofrido Porque as pessoas Através da ganância Se tornaram pessoas Sem amor Sem piedade Por isso que Jesus está aí Trazendo toda misericórdia A palavra misericórdia É linda demais Porque quando o homem está muito sofrido E aí nós precisamos Dessa última tábua de salvação Que é a misericórdia de Deus Sobre o homem E vocês vão passar Do ano da misericórdia Para o tempo da justiça Então vocês tem que ter Muita prudência Começar a fazer Essa reflexão O que é que o catecismo do céu Está nos falando A palavra de Deus Começar a prestar atenção Nos sinais de Deus Nada está acontecendo Por acaso As enfermidades Não estão vindo por acaso As percebições Não estão vindo por acaso Vocês estão vivendo Os finais de tempo Não é o fim do mundo Ninguém precisa Se amedrontar Mas as pessoas Precisam ter mais Vida de oração Mais vida De santidade Não perca A graça Da vida De santidade Vocês todos Estão aqui De passagem Se hoje Deus olhar Para você E falar Fidei Hoje é o seu dia Eu te quero Será que você Vai estar preparado Para estar junto Na hora que ele falar Isso Já não tem mais tempo De se preparar E Deus Não fala para você Nem um dia Nem a hora Por isso que você Tem que estar preparado Porque quando você Vai a uma grande festa Da terra As pessoas dizem O dia A hora Fazem um convite E você se prepara Mas para O grande encontro Com Deus Ninguém sabe o dia Ninguém sabe a hora Por isso toda hora Você tem que estar preparado Toda hora Você tem que estar Com as vestes Brancas Do batismo Será que você Está com as vestes Brancas do batismo Com aquele coração Sem mágoa Sem ressentimento Lapidado Este ano Eu amo de lapidar A misericórdia A última tábua De salvação Depois da misericórdia O que que virá Então nós temos Que estar lapidados Ser prudentes Vencer o sofrimento Não existe missão Daquele que segue Jesus Que não tenha batalhas Que não tenha perseguições Que não tenha sofrimento Mas em vez de murmurar Louve ao Senhor Em silêncio Agradeça ao Senhor Em silêncio Glorifique ao Senhor Em silêncio Diga ao Senhor Eu te amo E o Senhor te ama Ele carrega você Nos braços Nas horas mais difíceis Da sua vida Em meio a todas As tempestades Ele vem com a brisa mansa E diz Eu sou a brisa mansa É isso que nós podemos sentir A brisa mansa O tempo todo Porque é Deus Vindo até nós Este vale É de Jesus Misericordioso E Jesus Misericordioso É brisa mansa Quando o demônio Vier com a tempestade Coloque Jesus A sua frente Que é brisa mansa E não permita Que a tempestade Te destrua Mesmo que ela venha Você não está livre Da tempestade Você não está livre Das doenças Você não está livre Das perseguições Você não está livre Dos ataques Mas você pode se defender Com a brisa mansa Faça como vocês estão fazendo Orem E silenciem Alguém te persegue Não faça o mesmo Alguém te criticou Não faça o mesmo Para que criticar Se Deus é amor E nos ensinou Que todos nós Somos importantes para Ele O importante É cada um Fazer um bom exame De consciência Cada um conhece A si próprio E ver o que eu posso mudar Devo e preciso mudar Na minha vida Para estar perto de Deus É isso que vocês Precisam fazer Essa conversa sincera Essa conversa linda Essa conversa autêntica Com o Pai Porque o Pai vai falar Para você a verdade Deus não mente Deus é verdade E você não pode permitir Que seu ego te leve A não escutar Aquilo que Deus está te falando A mensagem do céu Por exemplo Do Evangelho Deus fala tudo Deus mostra tudo Deus é claríssimo É verdadeiríssimo Mas muitas vezes O inimigo vem Com aquela poeira Cegando você Te impedindo você De ver tudo Que você precisa ter Então na sua casa Na sua missão Na sua vocação Seja sábio Não permita Que o demônio te segue Não permita isso Nós estamos no tempo De abraçar Essa misericórdia O Brasil está sofrendo O Brasil está sofrendo demais Passando por uma turbulência Fortíssima Que não passou Ela está ainda presente No país E em todos os países Da terra Por ser justamente O tempo Em que a humanidade Precisa botar a casa Você vai vendo O envelhecimento Do seu rosto A criança crescendo Então você precisa Ter sabedoria Viver a vontade De Deus Se acordar Abrir os olhos Quando amanhece o dia E você não abre os olhos Então abra os seus olhos Para Deus Para louvar A Santíssima Trindade Neste tempo Em que o sinal Que está vindo até nós É a misericórdia A última tabla De salvação Mas a mais linda Fonte de salvação O coração de Jesus Está brilhando Sobre o mundo Principalmente Nesses dias de hoje Então nós vamos Peder essa luz Do coração de Jesus Essa luz que brilha Esse coração Que é fonte Desgotável De misericórdia E vamos diante Dessa misericórdia Transformar A vida Não só Da sua família Mas do mundo Do seu país Porque um grande país Se faz com um grande povo O Brasil é gigante O povo do Brasil É um povo imenso E vocês podem fazer O país de vocês Um país feliz O impossível Deus pode fazer Nessa pátria Porque Deus É verdadeiramente A vitória Então vamos confiar Nessa vitória A vida do céu E colocar Essa brisa mansa Sobre o Brasil E sobre o mundo E pedir a Jesus Que tenha de misericórdia Do mundo inteiro Que tenha de compaixão Do mundo inteiro E que derrame A sua luz Fonte de salvação Sobre o mundo inteiro Com alegria Com amor Com carinho Eu quero abençoar Todos os filhos Dá-nos a bênção Mãe de bondade Mãe de bondade Nossa Senhora de piedade Nossa Senhora de piedade Dá-nos a bênção Mãe de bondade Mãe de bondade Nossa Senhora De piedade Queridos filhos Eu abençoei carinhosamente Todos os filhos Deus maravilhoso Hoje essa mensagem Nos faz ver as maravilhas De Deus sobre o mundo Quando Jesus fala Dos grandes sinais Ele mostra Que o grande sinal É a misericórdia Mas também Ele nos alerta Quanto ao sofrimento As enfermidades As perseguições As batalhas Que vocês sofrerão Principalmente No coração De vocês Na alma De vocês Aquele momento Em que seu pensamento Precisa se fortalecer Na confiança Na fé Na oração Mas é maravilhoso Sabermos Que Deus está conosco É maravilhoso Sabermos Que Deus está conosco E é por isso Que eu estou aqui No meio de vocês Que Deus está conosco E Ele que nos proporciona Este dia Essa tarde Essa bênção A minha presença De corpo e alma Uma presença De vocês Também aqui Como filhos Que foram chamados Por Ele Escolhidos Por Ele Para estarem aqui Hoje Na presença Da mãe Da misericórdia Parabelizo Parabelizo Hoje Os aniversariantes São muitos Os aniversariantes De hoje Hoje é um dia Muito feliz Muitas crianças Muitos jovens Pais e mães Que hoje estão Completando Seus anos de vida Que Deus lhe dê Um lindo tesouro A paz A paz É o maior presente Que qualquer um De vocês Possam receber O dia Do seu aniversário Quem tem paz Tem tudo na vida Que Deus Pai Deus Espírito Santo Guarde E proteja No meio Todos os filhos Todos vocês Foram abençoados As flores Os filhos As necessidades De vocês Quando eu vos abençoo Eu coloco Todos os pedidos De vocês No coração De Jesus Até mesmo Aqueles que vocês Não passaram Com palavras Mas estão Neste momento No coraçãozinho De cada filho Eu coloco Diretamente Ao coração De Jesus Todo momento Em que Deus Me concede A graça De abençoar É o momento Que eu coloco Vocês Nas mãos Do Pai Do Filho Do Espírito Santo O céu Ama todos nós O céu Me chama E eis aqui A serva Do Senhor Salve a minha mãe O céu O céu